Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone. Gente, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o poder do Estado. As pessoas muitas vezes, conforme a gente vai conversando, elas me dizem assim Ah, Marrone, eu vou esperar eu me aposentar, daí eu vou trabalhar como coach. Eu não tenho como saber como eu vou estar daqui a 5, 6, 10 anos. Eu não tenho como saber como vai estar o meu Estado. Ou as pessoas dizem assim, não, eu tô esperando, eu resolvi uns problemas de finanças pra depois eu me separar. Eu não tenho como saber como eu vou estar daqui a 5, 6, 8 meses. O poder do Estado é o Estado que você se encontra agora. Nós falamos sobre isso em algo ligado à depressão. Não sei qual o seu conhecimento sobre depressão, mas uma coisa eu tenho certeza que você precisa entender. A depressão não é uma doença que você pega. Você não tá passando na rua, alguém depressivo encosta em você e você pega. A depressão é uma doença que você adquire, que você começa a fazer parte dela. O que uma pessoa depressiva geralmente faz? Bom, ela deve dormir muito, ela deve tomar remédio pra dormir. Ou ela não dorme em nada, fica olhando pro nada. Ela deve ter hábitos ruins, ela não faz atividade física, ela não se alimenta bem. Ela não tem uma boa carreira, ela não tem um bom relacionamento. O que eu estou dizendo? Eu estou te mostrando o ambiente que essa pessoa tá. Ou seja, ela deve ir pro bar beber ou ela bebe em casa. Ela gosta de dormir bastante pra vida passar rápido. Ela toma remédio pra dormir, ela toma remédio pra acordar. Ela não deve ter filho, não deve ter pai. Ou seja, não tem pessoas que ela tenha conexão. Ah, mas a minha amiga é depressiva, ela é casada e tem dois filhos. Ela não tem conexão com esses parceiros. Ela simplesmente tem, né? Eles estão ali, mas não são conectados com ela. Uma pessoa depressiva, ela passa o tempo todo andando pra baixo. Olhando pra algum lugar. Ou seja, ela não encara a vida de frente. Uma pessoa depressiva, ela tem tendências a achar que ela tá mais próxima do fim do que do começo. Então nós começamos a entender que o estado da pessoa leva ela a conseguir ter bons resultados. Vamos fazer um exemplo prático agora. Imagina que você um dia foi numa festa e você viu uma pessoa que você achou legal. Uma menina, um homem e tal. E aí você pensa assim, nossa, eu preciso chegar nessa pessoa. Eu preciso ir lá e me apresentar. Aí você pega e diz, não, para que eu pedi uma cervejinha, me tranca pra entrar no clima. O que você fez? Você resolveu mudar o seu estado pra que você consiga ir até essa pessoa. Vamos dizer agora que você vai trabalhar, você vai numa entrevista de emprego. E aí você acorda atrasado. Você simplesmente acorda, coloca a sua melhor roupa e vai. Agora, em outro momento, você tem uma entrevista de emprego muito importante também. E você decidiu fazer diferente. Você acordou, tomou um banho, meditou, fez uma alimentação, uma refeição em casa. Deu mal, lhe deu um livro e foi pra entrevista de emprego. Qual das duas você acha que tá mais preparada? Certamente é a segunda, sabe por quê? Porque tu alterou o teu estado primeiro. Você deve observar isso em lutas, deve observar isso em qualquer esporte, na verdade. Que os atletas, eles ficam isolados da maioria das pessoas. Por quê? Porque eles precisam estar em um estado de alta performance. Tem alguns relatos, alguns estudos, que mostram que atletas de natação, que eles chegam a ficar afastados dos parceiros, das parceiras, pra que eles não tenham relação sexual. Pra que isso não afete o estado daquele atleta. Depois que ele ganhar ou perder, ele faz o que ele quiser. Mas até a competição, não. É muito comum você ouvir falar que os jogadores estão na Granja Comari, por exemplo, com o Brasil. Ou seja, eles estão trancados num lugar onde a alimentação é controlada, onde o som, o ambiente, tudo é controlado pra que eles consigam ficar mais preparados pro jogo. Quando você vai ver grandes atletas, eles ficam ouvindo música e pensando pra que eles vão competir. Eles não estão lá na torcida, curtindo a vida. E o cara diz, vamos competir. Opa, vou lá competir agora. Não. Ele fica em um lugar recluso, pensando, imaginando o resultado. Pra que quando ele vai agir, ele já tenha aquilo impregnado no corpo dele. Então comece a entender que o poder do estado é você estar no estado certo pra fazer cada coisa. Não tem como você me dizer, Marrone, mas qual o melhor estado pra gravar um vídeo? É quando você mais quer gravar um vídeo. É quando você mais está preparado. Não é daqui a seis meses, quando vocês tiveram uma câmera. Quando você tiveram uma câmera possuída. Eu vejo que as pessoas falam muito isso. Não. Quando eu tiver uma câmera boa, quando eu tiver uma casa legal, quando eu tiver uma iluminação legal, eu vou começar a gravar vídeo. Começa hoje com o que tu tem, sabe por quê? Porque o teu estado está alterado. É só isso que tu precisa. Canso de ver pessoas com carro, casa, tudo maravilhoso. Falta o quê? Inspiração. Falta o quê? Alteração no estado. Então comece a entender o que é o poder do estado. O poder do estado é quando você está no estado certo pra realizar aquela atividade. Vou dar um exemplo, tá? Há muito tempo atrás eu queria escrever um livro. Hoje eu já tenho vários livros publicados. Mas há muito tempo atrás eu queria escrever um livro. E eu lembro que eu tinha como plano assim, não, eu vou sair dessa empresa, quando eles me demitirem, eu vou ficar ganhando seguro desemprego e escrevendo meu livro na praia. E aí quando aconteceu isso, eu não queria escrever o livro. Se eu tivesse começado a escrever o livro no momento que eu pensei que eu deveria escrever o livro, provavelmente eu deveria estaria pronto. Porque eu estava com o estado certo pra aquela atividade. Então comece a entender que o poder do estado é você estar no estado certo pra fazer aquilo que você deve fazer, tá bom? Em breve mais aulas, mais vídeos sobre o poder do estado. Um grande abraço.